Momentos de tensão e medo na estrada. Os 50 carrenhos que eu me enloquei do posto, o caminhão travou. A carreta travou, eu fiquei apavorado que a carreta ficou atravessada na pista, né? E eu percebi que eu desci correndo para verificar o seio, o que foi que aconteceu. Os assaltantes aí saíram dentro do mato e me abordeu. O caminhão é a fonte de sustento da família. O veículo é financiado. O Antônio carregava uma carga de arame quando foi roubado. É provável que os bandidos já o seguiam há um tempo antes do assalto. Eu acho que eles estavam atrás, desengataram a mangueira da carreta, que foi o problema do travamento da carreta. E mediante, eu acho que eles voltaram de novo a mangueira, me abordaram, dizendo que era um assalto. Aí parou um carro pequeno atrás já, disse que não era para tentar olhar para eles. E botaram dentro do veículo, atrás da cama, me cobriram com um lençol, disse que não era para olhar para eles. E me era sentido o Monsalândia. A investigação inicial aponta que os bandidos podem ter confundido a carga que Antônio carregava. A polícia acredita que eles queriam roubar defensivos agrícolas. A investigação agora está com a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, a DECAR. Geralmente, estas quadrilhas atuam de duas formas. A mais comum delas é aquela em que há participação direta do motorista. Ele é cooptado por membros da organização criminosa, convencido a entregar essas cargas. Essas cargas são entregues logo depois que o fato acontece da entrega dessa carga. O motorista comparece na unidade policial, registra a ocorrência como se roubado fosse. Em situações na rodovia, o motorista transitando, ele é tomado de assalto, em uma linguagem comum, por duas, três pessoas armadas, que acabam ceifando a sua liberdade, levando ele para um lugar ermo. A polícia tem fechado o cerco cada vez mais contra esse tipo de crime. De 2020 para cá, foram 55 operações com 69 pessoas presas. Goiás, pela localização e também pela força do agronegócio, acaba sendo o alvo dessas quadrilhas. Goiás, geograficamente falando, é uma região bastante visada por essas organizações criminosas, porque aqui nós temos centros de abastecimento em vários sentidos. O caminhoneiro precisa do veículo para trabalhar. Ele faz o apelo. Esse caminhão está financiado, eu tenho muitos compromissos, muitas outras dívidas que eu fiz confiando nele. Estou pedindo e implorando a vocês, eu preciso desse caminhão para trabalhar de novo.